Olá amigo, quero fazer um novo vídeo aqui sobre tape decks, então eu vou usar aqui o CD5500 para falar sobre o assunto, esse vídeo vai tratar a calibração do playback, então eu já fiz um vídeo sobre ele, sobre esse item aqui, mas eu vou refazer esse vídeo com mais um pouco de informação. Também vou falar sobre a fita de calibração, a fita padrão, a fita de referência, então observando aqui, a gente vê esse item aqui, o item 2 da calibração do equipamento, a gente vê que o manual pede a fita VTT664, ela tem gravado 1kHz e essa é a fita que é usada nesse teste, então essa fita tem uma intensidade de gravação nela, que faz com que o aparelho entregue 0,3V na saída, ou seja, a fita tem um padrão, onde a gente tem que levar os ajustes de saída do equipamento até 0,3V, que equivale a menos 8dB. Para a gente iniciar aqui, eu vou explicar aqui de onde que sai esse menos 8dB, para poder ilustrar melhor isso, então no caso 0dB, ele é uma tensão, um número que foi estipulado, que é 0,775V, desse 0,775V é que sai essa outra derivação aqui, que é o menos 8dB, que equivale a 0,3V. Eu vou mostrar aqui na calculadora, então como é que se chega a isso, então a fórmula é 20Log, na base 10, da tensão que a gente quer, pela referência, então eu vou colocar aqui a tensão que a gente quer, por exemplo, vamos pegar aqui esse 0,3, eu vou colocar completo aqui, porque eu já memorizei, volts, dividido pela referência, que é 0,775V, a gente tem aqui o menos 8dB, então toda vez que tiver uma relação entre 0,3, 0,85V e 775V, essa relação dá 8dB de diferença, de variação. Então daí nasce esses dois números, o 0,3 nasce da referência, do 0,775V, o 0,075V é o nosso 0dB, é a tensão equivalente a 0dB, então se eu quiser, por exemplo, colocar aqui em cima a mesma tensão da referência, 775V, então eu estou, digamos, comparando, vendo quantos decibéis tem o 775V para o 775V, então 0dB. Então se eu colocar aqui outro número, por exemplo, não vou mexer na referência, vou mexer aqui em cima, vou colocar aqui 0,0775V, então coloquei um 0 ali na frente, então a gente vai ter aqui o nosso menos 20dB. Então quando eu estou com o nível de 0,775V e baixo para 0,0775V, eu baixei o meu sinal 20dB. Se eu baixar aqui para, por exemplo, outro número que eu decorei aqui, 2, 4, 5, então eu baixo 10dB. Então é daí que nascem esses números. Olhando aqui, a gente percebe que a fita VTT664, ela tem que causar na saída do tape deck uma tensão de menos 8dB. 10dB, então na verdade aqui, se a gente for escrever certinho, menos 8dB aqui, é 0,3085V. Então eu estou escrevendo aqui com mais precisão essa informação aqui. Então essa fita, ela tem que causar na saída do tape deck 0,3085V. Para que isso aconteça corretamente, ela tem que ter gravado um certo nível nela. Então eu fui pesquisar sobre essa fita, essa VTT664 e aí eu cheguei aqui a essa tabela, exatamente a da JVC, onde tem a fita com uma descrição dela. VTT664, a fita que pede no manual, e ela é 1kHz, é 16mM, tá? Provavelmente isso aqui é uma forma antiga de representar a unidade Weber, tá? Então seria 16m Weber, tá? Então essa fita com essa intensidade é a fita que é exigida nesse teste aqui, né? Porém esse tape aqui é dos anos... é de 79, né? O projeto dele, né? Então ele é um tape que usa VU, né? Então VU-meter, de ponteiro, né? Então para esse tipo de tape deck naquele tempo, né? Se usava uma referência de 16m Weber, tá? E logo depois isso mudou um pouco, tá? Então depois eu vou comentar sobre isso, tá? Então eu dei uma pesquisada aqui, ó Em algumas outras fontes, tá? Então a gente tem aqui, ó Os tipos de fita de alinhamento de outros fabricantes, tá? Esse aqui eu não descobri, tá? A origem dessa folha, tá? Mas certamente é da JVC, né? Aqui tem de um outro fabricante, né? Então ele fabrica fitas, ó Com uma configuração de 250 nano Weber, tá? Fabrica a fita com 160 nano Weber, né? Esse nano Weber é, digamos que é a intensidade de magnetismo que está gravada na fita, tá? Então essa intensidade é proporcional à tensão que vai ser gerada, né? Por ela, né? Então aí tem fitas aqui de 200 nano Weber, tá? E tem outro tipo de fita aqui desse fabricante, né? Então existe uma fita, né? Que seria compatível com esses tapes mais antigos de ponteiro, tá? Então a fita que tem 160 nano Weber é pra VUs de ponteiro Porque o VUs de ponteiro, ele demora um pouco, né? Pra... Deixa eu dar um stop aqui Pra... Mostrar o sinal Então a configuração de tensão, né? É menor, é feito menor Porque esses ponteiros, eles sempre vão estar atrasados Eles são medidores de média e não de pico, né? Então a gente tem que pensar numa tensão um pouco menor Justamente porque ele não vai mostrar os picos, né? Então pra... Tapes de ponteiro, né? Se usa... Fitas com... Uma intensidade de gravação de 160 nano Weber, né? E aí pra... Fitas... E pra tapes de... VU de LED ou VU florescente, né? Se usa... Uma fita com 200 nano Weber, né? Porque o VU... De LED ou de... O fluorescente, ele é um VU de picos Então ele consegue mostrar picos, né? E então... A gente pode usar uma fita com uma... Tensão maior, né? Com uma tensão não Com uma... Gravação mais forte, né? Então... Essa fita aqui... A L03VU, né? É pra... Tapes, né? Pra... Pros tapes que mostram que tem essa indicação 0VU, né? Que é esse caso aqui, ó 0VU, ó Então ali embaixo tá escrito VU E a gente tem ali o 0, né? Então... Eu dei mais uma pesquisada, né? Encontrei aqui uma foto da fita original da JVC, né? Então a VTT664 Ela tem aqui a indicação 1 kHz, né? 16 nano M Esse M certamente é o Weber, tá? Mas eles colocaram na... Na verdade, mili, né? 16 mili... Weber, tá? E eles colocaram por milímetro, tá? Tá? Então mudou um pouquinho o jeito de representar, mas... Ela só tá com uma fator de multiplicação diferente aqui, tá? Então essa aqui é a imagem dela, né? Certamente não vai se conseguir uma fita dessas, né? Aqui tá a capinha dela Então era assim, ó Então aqui fala full track, né? E lá é gravada toda a largura da fita, né? Isso ajuda a fita a ter mais confiabilidade, né? Então aqui eu encontrei outras referências, tá? Nesse site aqui É um... É um fórum sobre cassete... Sobre tapes, né? Então fala aqui bastante sobre esse assunto também, ó Zero VU, né? O 160 nano Weber, né? Era um padrão da Philips, né? Um padrão antigo da Philips, né? E alguns Piner's usam esse padrão Certamente os de ponteiro, né? Então são... É pra tapes que tem a marcação 0VU, né? Depois tem a referência que é o DIN, né? Que ele é mais 4 dB, né? Então a fita tem uma gravação de mais intensidade, né? Que é 250 nano Weber, né? Por metro E ela alcança mais 4 dB Quando a gente coloca essa fita no tape deck, né? Depois tem o padrão Adobe aqui Que é 200 nano Weber por metro, tá? Então são fitas com intensidades diferentes, né? E ele fala aqui sobre essas diferenças, né? Indo mais adiante aqui, né? Aqui tem outro fórum que eu encontrei, tá? Então fala aqui, né? O... A pessoa aqui, o tape tech, né? Ele comentou que... Ele fala aqui bastante sobre... Os tapes com VU, né? Que é uma média, né? Uma leitura da média, né? Então 160 nano Weber é o 0VU, né? Então se a gente, por exemplo, colocar uma fita de 200, né? Nano Weber, o equipamento tem que mostrar mais ou menos 2 dB a mais, tá? O referenciado é o 0VU, né? Então se a gente pôr a fita de 200 nano Weber A gente tem que parar aqui no 2, tá? Do... Do marcador, né? E ele fala aqui sobre... Sobre Dolby também Na verdade, basicamente é isso, deixa eu ver E aqui tem mais um, né? Um site, né? Sobre Walkman E ele fala aqui, ó Padrão antigo da Philips, né? Era o DIN Mesma coisa que falava no outro site, né? Então... Fala da fita de 250 nano Weber E fala da fita de... 200 nano Weber, tá? Então continuando aqui Bom, aí, né? A partir dessas diferenças Eu... Gerei uma tabela aqui, tá? Referenciando... A fita, né? Quantos milivolts na saída desse tape deck aqui, tá? Desse tape deck Não é... Eu acho que isso aqui não serve pra todos, tá? Mas desse tape deck aqui Segundo o manual, né? Deixa eu pegar o manual aqui de novo Então, esse manual aqui Me diz que com uma fita de 160 nano Weber Ele me entrega Menos 8 dB na saída Que equivale a 0,3085 volts, né? Então, pra esse tape aqui Se por acaso a gente colocasse A fita de 160 nano Weber Nele Ele tem que dar 309, mais ou menos Milivolts na saída, né? E vai estar com o ponteiro aqui no 0, né? No 0VU, no caso, né? Se a gente colocar uma fita De 185 nano Weber, né? Que existe A gente vai ter na saída 357 milivolts, tá? E o nosso VU Vai ter que indicar Mais 1,25 dB Tá? Se a gente colocar nesse tape deck aqui Uma fita com Uma gravação de 200 nano Weber A nossa tensão de saída Do tape deck vai Ser 386 milivolts E a gente vai ter o ponteiro Mostrando mais ou menos 1,93 Ou seja, praticamente 2 dB, né? E se a gente colocar uma fita De 250 nano Weber A gente vai estar com 483 milivolts na saída E a nossa indicação vai ser Perto de Mais 4 dB Ou seja, ele vai Mostrar ali no finzinho, né? Perto do 5, ali Entre o 3 e o 5, né? Então pra fazer essa tabela aqui Eu referenciei aqui o Por exemplo, pra fazer a diferença de De decibéis aqui, né? Então eu referenciei aqui a fita Padrão pra este tape, né? Então eu coloquei aqui Vou colocar o padrão embaixo, tá? 160 E em cima eu coloquei a outra fita A próxima fita Que existe Que é com 185 E aí eu fiz a O cálculo de quantos decibéis a mais É 185 em cima de 160 Então 1,26 dB, tá? Até ficou errado aqui É por causa do arredondamento, né? Então vou deixar assim Se a gente trabalha com Muitas casas Dá mais preciso o valor, né? Também fiz a relação aqui, né? Do 160 com O 200, né? 200 no november Tá? Então fiz essa relação aqui também, né? Então a gente tem Praticamente mais 2 dB, né? Sendo mostrado no ponteiro E também fiz a relação aqui pra 250 no november Que é outro tipo de fita que tem, tá? Então a gente tem Praticamente mais 4 dB Sendo mostrado aqui no Indicador, né? Então O que eu quero mostrar com isso? Se a gente conseguir Uma dessas fitas aqui Tá? Com um padrão de intensidade Dessas aqui A gente consegue Através de um cálculo simples ali Descobrir O quanto que o tape deck Tem que mostrar A mais na saída, tá? Então Também dá pra fazer Esse outro cálculo aqui, né? Então a gente sabe que o Que o padrão é 309 milivolts, né? E a gente consegue calcular, né? Por regra de 3, né? Então Eu tenho aqui 160, né? Equivale a 309 milivolts Então 185 Equivale a X milivolts Então Além de eu conseguir descobrir Né? Com uma dessas fitas aqui Né? Qualquer uma delas, né? Eu consigo descobrir Fazendo regra de 3 Pra esses 3 valores aqui, né? Eu consigo descobrir Essa Esses outros 3 valores aqui, né? Então Só Sabendo Digamos O padrão do Do tape deck, né? Que ele precisa de 160 Nanoveber Pra entregar 309 milivolts, né? Então eu calculo Se fosse colocado Outras fitas nele Quantos milivolts Ele Ele entregaria na saída E E a avaliação de decibéis, né? De cada Uma dessas relações, né? Então A gente precisa Saber Essa informação Da nossa fita, né? Pra poder Fazer a calibração Correta do tape deck Então Se a gente não souber Essa informação aqui Sobre a fita Fica difícil de saber Quantos milivolts Ele tem que entregar Na saída, né? Então A gente tem que Ter esse dado aqui, né? Da intensidade da gravação Que foi Imprimida na fita, né? Então A fita pode ser gravada Com Diferentes intensidades, né? Então Era isso, tá? A gente tem que Entender bem aí Essa parte Da fita de calibração, né? Nesse quesito Da calibração Do nível de playback, né? A gente precisa Ter essa informação Aqui da nossa fita, tá? Então Com uma dessas fitas Aqui a gente já consegue Calibrar, né? Um tape deck A gente só precisa saber, né? Através do manual Qual é a relação, né? Então Se Se com 160 Ele daria 309, né? E a gente tem uma fita de 200 A gente faz a regra de 3 E descobre Quanto que ele tem que dar Pra essa nova fita de 200, né? Então É isso aí Um abraço